Música Olá aluno, meu nome é Renan Osório Rios, sou técnico de informática pelo Cefetes, bacharel em sistema de formação pelo Unesc, mestre em modelagem matemática e computacional pelo Cefete MG e doutor em ciências da educação pela Uninorte. Nessa disciplina, teremos a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre as tecnologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, bem como sua evolução. Discutiremos as políticas públicas de inserção das TICs na educação, as tecnologias assistivas, o letramento digital como formas de inclusão social, os problemas advindos das inovações tecnológicas e o impacto sobre o meio ambiente e sobre nossas vidas. Abordaremos as TICs na interação pedagógica à distância, mostrando as tendências tecnológicas para a escola do futuro e a formação de comunidades virtuais de aprendizagem. Neste módulo, você irá interagir com conteúdos que o auxiliarão a conhecer e refletir sobre as tecnologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. Desejo a você um bom estudo e muito sucesso!